Oi gente, eu já tô aqui pra mostrar pra vocês como é que faz esse objeto decorativo que quando eu postei o vídeo de comprinhas de decoração que eu disse que eu fiz ele vocês me pediram, pediram pra que eu ensinasse como é que eu fiz que vocês pedem, eu faço, então eu vou fazer pra vocês vou mostrar pra vocês como é que faz, é bem simples é só precisa de papel, cola, um paninho e uma taça, tá? você pode usar ele como abajur, colocando uma vela aqui dentro como é o meu caso, tem uma vela aqui dentro mas não pode passar muito tempo com a vela ligada porque como tem um tecido, vai esquentar então você pode colocar uma velinha de LED que hoje em dia você já encontra nesses lugares que vendem de tudo, essas lojinhas que é imitação de uma vela, só que ela é de LED e não esquenta então você acende ela e ela fica acesinha e não esquenta então você pode estar usando essa opção ou somente pra decorar, que é como se fosse um abajurzinho mas não funciona ou você pode colocar luz de LED, aquela de pisca-pisca dentro da taça que vai ficar iluminado, tá? então é bem simples de fazer, eu espero que vocês gostem, que vocês entendam e vamos lá ao tutorial vocês vão precisar de cartolina colorida, da cor que você quiser tesoura, cola quente, cola branca e esse tecido furadinho, vocês encontram em qualquer lugar que vende tecido é um tecido pra fazer tapete, se eu não me engano que é esse aí é todo furadinho se eu souber o nome, eu deixo aqui no bloco de informações, tá? mas é qualquer tecido, não precisa ser só esse um tecido durinho também vai servir do mesmo jeito bom, vocês vão cortar em um quadrado ou retângulo quanto mais quadrado, mais a flor vai ficar redonda e simétrica pra ela ficar assimétrica, vocês façam não tão quadrado, não tão redondo assim aí vocês vão cortando em caracol e fica assim aí corta as sobras quadradas e ela fica assim aí você vai começar a enrolar da pontinha até a base segura as duas pontas e vai enrolando e deixa soltar um pouco na palma da mão pega um pouco de cola passa a cola na base apoia na palma da mão segura firme, mas não amassa e segura até colar aperta, mas não amassa não é com nada com força e pronto, ela ficou bem redonda porque foi um quadrado bem certinho se for mais retangular vai ficar mais assimétrico como esse verde que eu vou mostrar pra vocês agora esse verde foi mais assimétrico foi mais retangular então fica diferenciado fica com formas diferentes você vai passar cola cola quente na base e colocar no tecido que você escolher ah, esqueci de dizer que vocês precisam de uma taça também aí você cola e espera sacar aí você vai colando todos aí a forma é como você escolhe como você quiser e ele fica assim bom gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo que tenha dado pra vocês entenderem o passo a passo de como é que faz o meu abaixo de flores de papel e é isso até a próxima espero que vocês tenham gostado e façam aí na casa de vocês beijo gente, tchau